Saudades Ai, tantas lembranças Ai, elas são tantas que ao lembrar-me delas Já nem sei sim Eu espero por ti, meu amor Nos versos de um fado melhor Num fado ficado trinado Corrido na esperança de um fado melhor Espero por ti, meu amor Cá, deste lado do mar Com a palavra saudade que se rasga Com a vontade de te poder abraçar Espero por ti, meu amor Neste lado tão estrangeiro Com a palavra tristeza Nesta tão certa incerteza Que é meu fado, Maria Sabes, sei daí E de ti, sei em ti Nada fácil, sabes bem Amá-la numa mão E na outra Uma grande solidão Mais nada A não ser um coração destroçado Um adeus abreviado Para esconder o sufoco O nó na garganta O pouco que lhes ficou por dizer Tristeza Ai, tanta tristeza Ela é do tamanho do mar Que separa tua boca da minha Silêncio Ai, tanto silêncio Ele é tão calado Secreto guardado Que nem se adivinha Espero por ti, meu amor Nos versos de um fado melhor Num fado, um picado trinar Corrido na esperança De um fado melhor Sabes, cheguei E não vi nem venci Só morri de amor por ti E os dias que passei Sabes, Márcia? Só eu sei O silêncio A solidão Aquele nó no coração Que só quem parto Comece Ao acordar a ansiedade Olhos molhados à tarde E ao jantar A saudade Saudade sim Que saudades de tudo Que nós vivemos E de tudo que nós fomos Meu amor Até o dia Recebe este meu acaso Tanto silêncio Ele é tão calado Secreto guardado Que nem se adivinha Espero por ti, meu amor Nos versos de um fado melhor Num fado picado trinar Corrido na esperança De um fado maior Espero por ti, meu amor Nos versos de um fado melhor Num fado corrido na esperança De um fado maior E af map do mundo E afikat o que eu falo